Música Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Blog em Booguer Perfeito E hoje vamos de receitinha Pra você querido operador, dono de hamburgueria Fazer aqueles testes e tal, uma inovada Pensar em umas coisas diferentes O que a gente vai fazer hoje? Smash duplo com queijo cheddar processado vigor Só que eu vou, claro, nunca vai ser um negócio simples assim né Então eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou usar um blendzinho clássico, já sei Com 25% de gordura E o outro smash vai ser um smash de bacon 100% bacon moído Vamos ver como é que vai ficar esse negócio Eu acho que vai ficar bem legal E ainda vou dar uma texturinha com cebola chapeada E também o queijo processado cheddar vigor Que você tá ligado, ele tem a textura ideal Cor ideal, sabor ideal É maravilhoso E eu vou falar um segredinho Esse carinha aqui ó Essa aqui é a barra que você encontra normalmente De 2kg, queijo cheddar processado vigor Eu fiz teste cego desse queijo Com outras 3 marcas E real mesmo Ganhou em sabor, textura, aroma e coloração Sensacional esse queijo Então vamos partir pra ação Uma coisa interessante Que eu acho muito legal Um diferencial do queijo cheddar processado vigor É que ele não quebra e nem gruda Na hora de você tirar Isso ajuda muito na operação Vocês estão ligados É belezinha Olha só Soltou Vamos ver Soltou Não vai ter prejuízo Então vamos lá Vamos montar esse hamburguerzinho Que vai ficar sensacional Vamos lá Então eu tô com o meu blendzinho aqui ó Como eu falei A 100 com 25% de gordura 100g Vou botar uma manteiguinha clarificada aqui E bora Vou botar aqui um chablau e meio de sal Beleza Agora vou dar aquela viradinha Viradinha clássica E esmechada nele Agora vem o grande segredo pessoal O bacon Ele na verdade eu já fiz ele em forma de disco Ele não vai ser propriamente esmechado Mas ele vai formar crostinha Porque ele tem muita gordura A grande dica é Você tem que deixar ele resfriado Bem resfriado Ali perto de 2, 3 graus Até a hora De ir pra chapa Que ele vai conseguir ter uma texturinha legal Bora lá O disquinho Bora lá Isso aqui é só bacon moído Não tem mais nada Você não precisa colocar sal Não precisa colocar nada Bacon moído E alegria Virei meu esmechinho Agora é o queijo E esperar fazer aquela mágica Aquele derretimento perfeito Galera Enquanto isso O bacon já fez uma crostinha de um lado Agora eu vou fazer do outro lado Olha essa crostinha Enquanto isso galera Agora eu vou deixar minha cebolinha pra chapear Beleza? Estou aqui com a cebola roxa cortada bem fininha Vou colocar uma manteiguinha E chapear ela mesmo Sabor de chapa É isso que eu quero Quando a minha cebola está finalizando Eu vou montar aqui Esta maravilha Dá uma olhada nisso aqui Nossa Olha esse derretimento Desse queijo galera Sem segredo Vamos chapear o pãozinho Você pode usar manteiga sim Ou uma mantegueira também Perfeitinho Chapeado Douradinho Como tem que ser Vamos montar esse carinho Olha só Rapaziada Que sensacional A gente tem o blend O smash Super crocantezinho E uma bomba de sabor Que é o bacon moído Junto com o queijo E pra dar uma texturinha Pra dar uma quebrada Essa cebola chapeada Cebola roxa Que eu acho Fica sensacional Então cara Ele está Mano Uma explosão de sabores Isso aqui Deixa eu provar A cremosidade Desse queijo galera O sabor do bacon A textura Isso aqui é campeão Explosão de sabores Galera Vocês viram como ficou Isso aqui Ficou sensacional Se você quiser Ter esse produto Na sua hamburgueria É só procurar O Instagram Ou também procurar O SAC da Vigor Que os caras Vão te orientar Onde você comprar Esse produto Maravilhoso Beleza? Pra quem chegou até aqui Muito obrigado Por favor Se inscreva no canal Curta esse vídeo Compartilhe com os amigos Até a próxima Valeu Tchau